Olá, tudo bem? Meu nome é Giliel Venceslau, sou proprietário da Giliel Eventos Músicos para Casamentos e hoje vou falar, dar algumas sugestões aqui de músicas para a cerimônia de casamento. Hoje vamos trabalhar com as músicas mais tradicionais. Primeiro, uma música que sempre está em moda, nunca sai da moda, é a Marcha Nupcial do Mendelssohn. Então ela seria mais ou menos assim. Essa seria então a Marcha Nupcial do Mendelssohn. Para quem é católico, também uma música que nunca sai de moda é a Ave Maria, que pode ser tocada em vários momentos. Pode ser, inclusive, numa entrada de pais e tal, ou no meio da cerimônia. Vai depender muito da região onde está acontecendo a cerimônia e também da vida do casal. Então, primeiro, a Ave Maria de Gounô. Então, eu vou falar, vamos lá. A segunda ave Maria, muito famosa também, é do Schubetz. Muito bonita também e nunca sai de moda. Estamos falando de músicas mais tradicionais, aquela música que você sempre vai encontrar nos casamentos. E também em formaturas, como por exemplo, pompe circunstância. Você nem sempre precisa tocar no som de piano também, você vai do gozo. Tem gente que quer mais, que encha mais o salão, essa é a expressão que eu ouço bastante. Ah, eu quero uma música que encha a igreja. Então aí a gente usa um string, cordas, fica bem bonito. E aí 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 Essa então é a música pompe circunstância. Outra música muito tradicional que se toca, geralmente com violinos, né? É a primavera do Vivaldi, né? E aí E aí E aí Jesus Alegria dos Homens Jesus Alegria dos Homens Uma música lindíssima que ainda hoje mexe muito com o emocional das pessoas, né? É Johann Sebastian Bach dedicou sua vida, né? A música Sacra. E essa, com certeza, é uma das músicas mais bonitas dele. Música Uma outra música que hoje a gente não ouve muito, mas também faz parte dessas músicas tradicionais, que é muito bonita, chama-se Concerto para uma Voz. Música Música Concerto para uma Voz Esses dias fizemos uma homenagem à noiva, né, que ela dançava balé, e foi muito bonito, tocamos lá o tema do Lago dos Cisnes, muito bonita também, uma tradicional, né. Música Música O Lago dos Cisnes do Tchaikovsky. Poderíamos citar uma infinidade de músicas, né, como Minueto, Área da Quarta Corda, Sinfonia da Cantata, são todas músicas que nunca saem de moda, né. Música 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 Por hoje é só pessoal, próximo vídeo vamos falar das músicas tradicionais, mas que são mais populares, assim, Sim, são músicas mais, vamos dizer, um pouco antigas, mas que ainda mexem muito com o imaginário das pessoas, ok. Muito obrigado por terem assistido, estamos à disposição aí de vocês para um contato, para um casamento, para uma formatura, ok. Muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música